Fala, galera! Isabela Paris na área. E hoje a gente tem resenha de uma ficção histórica maravilhosa que não mandou bem. Eu te espero depois da vinheta. Seguram daí que o livro é bom! Então, pessoal, eu estou falando de A Rede de Alice, da autora Kate Quinn. Essa é uma autora norte-americana e ela vai trazer aqui elementos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e a gente vai ver tudo isso em meio a uma ficção que vai pegar elementos aí que, de fato, aconteceram durante essas guerras. Eu já começo dizendo que eu achei muito interessante porque a gente consome muito material sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu, pelo menos, não tenho muito acesso. Eu não me lembro de ter lido nada muito interessante sobre a Primeira Guerra. Esse é um livro que veio em maio do ano passado pela Teg Inéditos, que é aquele clube de assinatura que eu estou sempre comentando aqui com vocês. E ele vai se dividir em duas linhas históricas que, em um determinado momento, vão se encontrar. A primeira linha, a gente vai ter ali como protagonista a Charlie. Charlie é uma moça, uma jovem, que descobre que ela está com um pequeno problema que, de pequeno, não tem nada. Ela está grávida. Ela está ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela se descobre grávida. E como, na época, é um tabu muito grande a mulher engravidar sem ser casada, no caso, a Charlie não era casada, a família dela, detalhe, a família, não ela, decide que ela vai para a Europa para resolver esse pequeno problema. Que aqui a gente já vê aquela questão muito comum com relação ao aborto, né? Onde quem tem dinheiro resolve, fica tudo bem. E quem não tem dinheiro, né? Aí já é uma problemática que o livro traz. A Charlie, ela vai para a Europa, junto com a mãe dela, para resolver esse pequeno problema. Só que o que acontece é que ela não tem certeza se é o que ela quer fazer ou não. E aí, ela também tem outros problemas para lidar. Uma questão que aflige muito a Charlie é não saber o paradeiro da prima dela, que sumiu anos antes e ninguém contou a ela o que aconteceu. E ela decide, como ela já está ali na Europa, ela decide fugir da mãe e ir rumo a Londres para descobrir o que aconteceu com a prima dela. Quando o Charlie chega em Londres, ela vai conhecer a protagonista da nossa primeira linha histórica, que é a Eve. A Eve, ela foi uma espiã durante a Primeira Guerra Mundial e junto com a história da Eve, a gente vai descobrindo tudo o que aconteceu ali, né? E é muito interessante porque a gente, eu posso falar por mim, eu não conhecia muitos relatos sobre o papel das mulheres durante a Segunda Guerra. A gente escuta muito um papel passivo da mulher em casa, né? Ou então da mulher em trabalhos alternativos enquanto o marido está fora, mas mulheres que atuaram efetivamente durante a guerra, a gente não conhece. Eu, pelo menos, não conhecia muito. E aí, aqui, a Eve fazia parte da rede de Alice, que é uma rede de espionagem que, de fato, aconteceu. O livro, ele vai se basear nessa rede de espionagem onde a gente tem a figura da Louise de Betignes, eu não sei se é assim que se fala, mas que foi uma grande espiã que atuou durante a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ter ali as flores do mal, que são essas mulheres que atuavam por debaixo do pano. E é muito interessante ver como elas se utilizavam do fato de ser mulher e do fato de ser invisível no sentido social, porque o que se pregava é que uma mulher não seria capaz de determinadas coisas, uma mulher não teria inteligência para tanto, ou uma mulher não seria tão ardilosa, né? E elas se utilizavam desse olhar preconceituoso para conseguir informações. E aqui a gente já tem um outro ponto também, que é até onde esse trabalho de espionagem poderia ir, que elas poderiam fazer ou não, o que seria aceito ou não, o que elas poderiam revelar ter feito ou não para conseguir as informações necessárias, né? Então a gente vê aqui muito preconceito contra a mulher, a gente vê aqui muito machismo mesmo, né? É interessante que até na linha da Charlie, fora essa questão da gravidez, a gente está ali no pós-guerra, então a gente teve mulheres muito fortes que trabalharam, né? E aí a gente vai vendo ali o surgimento, uma coisa que é autorossíria, do new look, que é quando a moda vai incutindo novamente que a mulher tem que ser feminina, agora que a guerra acabou, a mulher pode largar a calça e vai voltar a se vestir como mulher, porque agora ela pode voltar a ter o papel de enfeite, né? De papel de parede e só trabalhar o físico, enfim, todo esse machismo que a gente vê. Estou misturando as linhas aqui, mas elas se misturam. Algo que esse livro deixa claro é como a guerra transforma a todos. É impossível que, mesmo se você não tenha sido afetado diretamente pela guerra, mas psicologicamente ela vai trazer transtornos para todos. A gente tem aqui um outro personagem, que é o Finn, que ele vai também passar por grandes problemas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai vendo como esses personagens vão lidando com seus próprios demônios, né? Com suas histórias, com seus medos, com suas culpas, né? E, enfim, a guerra não tem como não trazer esse peso para as pessoas que passaram por esse momento. Outro ponto muito interessante desse livro é a questão do antagonista. A gente tem aqui a figura do René Bordelon, Bordelon, enfim, não vou saber dizer o nome dele, mas ele era, ele vai representar aqui a figura do traidor, aquela pessoa que coloca, o capitalismo puro, aquela pessoa que coloca o dinheiro acima de convicções, crenças e tudo mais, né? Então ele vai ser um grande traidor da pátria e nele a gente vai ver as maiores atrocidades que, enfim, pessoas vão viver aqui. E é muito interessante porque quando a gente fala de guerra, é muito visto, né? Só o embate entre as pátrias, né? Você coloca lá alguém do outro lado como um inimigo, mas aqui o inimigo, ele tem a mesma nacionalidade que as meninas. E a gente vai vendo, assim, questões históricas como a destruição mesmo, né? Quando o Charlie chega em Londres, ela pega uma Londres extremamente destruída, né? Enfim, muita coisa aqui. É um livro que eu gostei muito, ele é um livro grande, ele é um caramba assim, tem 526 páginas, esse livro tem, mas eu acho que é uma leitura que vale a pena porque ela te enriquece em conhecimento, ela te dá dados históricos e ela te dá muita curiosidade para pesquisar mais. Então, para mim, serviu como um ponto de partida para pesquisar mais sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra, sobre essas espiãs, né? Esse período de espionagem. Enfim, muito bacana. Não posso deixar de citar que esse é um livro com muitos gatilhos. Então, se você está num momento mais sensível aí, talvez essa não seja uma leitura para você. Agora, se você estiver ok e quiser ler uma ficção histórica, fica aqui a minha indicação A Rede da Alice, de Kate Queen. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da resenha. Já te peço, encarecidamente, para você deixar aquele like, comentar, certo? Fazer aquele combo maroto, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque você sabe, você sabe que isso é muito importante para mim. Se você ficou até aqui, eu só posso te agradecer. Um beijo, um cheiro e tchau! Tchau! Tchau!